A torcida do Inter aqui do Berarrinho, lá em campo os brasileiros prontos para o início do jogo. Vai rolar a bola, a saída pertence à seleção brasileira de futebol. No sábado, 2 para a Argentina, 0 para o Brasil. Fica toda a expectativa da reação brasileira no jogo que começa agora. Já já o Falcão vai nos dizer o que ele espera. Já já o Falcão vai nos dizer o que ele espera. Neste Brasil e Argentina, autoriza o Atro, rola a bola em Porto Alegre. Foi para cima do Sorim, abriu o espaço, capricha garoto. Botou para o Ronaldinho, bateu para o gol, não vale mais nada. Mas está chegando o time brasileiro, veio buscar o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho entrou na velocidade, vamos ver se houve mesmo o impedimento. Olha como ele parte, o Ronaldinho parte lá pelo meio. No momento do lançamento, agora Arnaldo César Coelho. Impedido, pouca coisa na frente, mas no momento que o Ronaldinho toca na bola, que a regra é clara, o momento do passe é o que se caracteriza o impedimento, o Ronaldinho estava na frente, portanto o impedimento. E vem com o Gonzalez, com o perigo, no meio para a Ortega, fez a fita, bateu para o gol, jogou para fora. Vai ser um grande jogo, amigo. O Brasil de lá, foi um time opaco, foi um time que não apareceu para o jogo, que não marcou. A Argentina hoje não, marca a saída de bola. O time da Argentina está marcando a saída de bola, obrigando o Dido dar o chutão. Ele reclamou, porque o Gonzalez deu um bico na bola depois da falta marcada. Isso, o Ronaldinho, para cima deles. Pé esquerdo, o Brateu, para o gol. Romano cai para fazer, a defesa, a bola sai. Está fim de jogo, o Ronaldinho, ele me dizia. Me vaiaram ontem no treino, no jogo vão me aplaudir. Está fim de jogo, o Ronaldinho. É escanteio lá na direita do ataque, o time brasileiro. Ele faz a abertura com o Sorin. O toque do meio para a Verón. Ronaldinho Gaúcho já está ali na marcação. Este é Samuel. Lançamento aproveitando o vento, o vento sopra nesse sentido. A bola corre muito. Veja como corre a bola. E a irritação do Xair em cima do Gonzalez. O Dida foi para lá, Antônio Carlos também. Vamos ver o lance ali. A bola ia saindo e foi empurrado na maldade com o braço direito. Quando já ia saindo fora de campo. Veja só, a bola já tinha saído. Olha lá como ele empurra por trás e joga o Xair em cima das placas ali. O Antônio Carlos já foi lá, já deu o manixerife. O Dida ficou olhando de longe. Seria um lance para cartão, Arnaldo. O árbitro preferiu advertir verbalmente. Foi provocativa a atitude do jogador argentino. Aí vem Arnaldinho lá pela esquerda do Vivas em cima dele. Está fim de jogo, o Ronaldinho. Outra vez a finta. Para a linha de fundo. Cortou para dentro. Lindo lance. Para Rivaldo. Cruzamento. Mergulha, Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cruza Rivaldo. E o Ronaldinho está afim de agrebentar com o jogo, Falcão. Eu acho que é a segunda janelinha que ele dá. Mete a bola no meio das pernas desse jogador aí. Repare. Ele é um jogador que está bem. Sabe que tem que mostrar. O clima está para ele. Estão marcando mal. E ele está afim do jogo. O Ronaldinho do Grêmio também está se posicionando bem. Eu gosto do Rivaldo. Está se posicionando o Rivaldo. Principalmente quando ele sai para a esquerda. Porque aí ele tira o redondo do meio. E sobra mais espaço para o Roberto. Zé Roberto vem pelo meio. Ele bate direto. Bate para fora. Chegou certo. Tinha que bater para o gol mesmo. Entrou ali nas costas da marcação de Zanetti. Olha a enfiada de bola do Scheid para o Roberto Carlos. Partiu o Roberto. Esperou. Soltou a bomba. Pegou muito por baixo. A bola sumiu demais. Globo em você. Uma nova emoção a cada dia. Vampeta. Bom lançamento. Capricha o Ronaldinho Gaúcho. Agora só para lá dentro. Pé direito. Bateu. Tocou no goleiro. Insiste o Brasil. Olha o gol. Gol. Não está valendo não. Não está valendo não o Marcos Ibanhes. Anula o gol brasileiro. Confirma o Oscar Ruiz. Vamos ver com calma. Só porque o Ronaldinho Gaúcho não tem nada. Aí não houve nada. Bola vai ser lançada. Vamos lá. Solta. Aí está ok. É na finalização. Vamos ver. Preocupação talvez do Bandeira Gaúcho não ajudar o Brasil. Bateu para o gol. Soltou o goleiro. Sobrou ali. Para o Rivaldo. O que ele pode ter marcado aí, Arnaldo César Coelho? Errou o Bandeirinha. No momento que o Ronaldinho Gaúcho bate na bola, o jogador brasileiro está na mesma linha da bola. Mesma linha da bola não é impedimento. Ele apavorou-se. Chega Cafu. Ele é a marcação do Samuel. O Samuel é bom zagueiro. Toca bem de cabeça do Samuel. Está aí o Gonzalez. Cafu brigou com ele. O último toque foi do Gonzalez. O lateral é para o Brasil. Rivaldo recebe. Devolve mal. Chega a vampeta. Com vontade. Outra vez para o Rivaldo. Pode até bater para o gol. Perna esquerda por... Traz a falta em cima dele. Falta ali, Gonzalez. É um bom momento para o Brasil. Partiu o Rivaldo. Cobrou. Foi nela Morano. Fez a defesa e meteu para fora. Começa a trabalhar muito e trabalhar bem. O goleiro Bonano. Da seleção da Argentina. Ele que joga no River Plate. Vem chegando o Brasil. Rivaldo arriscou. Bateu para o gol. Ela passa à esquerda do gol de Bonano. É apenas tiro de meta para a seleção da Argentina. Continua insistindo o Brasil em busca do primeiro gol. E pegou firme Rivaldo. Grande jogo. Nós vamos estar juntos acompanhando no Mineirão. Para todo o Brasil. Menos para a cidade de Belo Horizonte. Que vai ficar com as emoções de Botafogo, de Ribeirão Preto e Atlético Mineiro. Aí o Redondo em cima do Rivaldo. Ele inventou essa falta. Foi ao contrário. Foi a falta do jogador brasileiro. Aí vem o Brasil tocando. Antônio Carlos botou na frente para Zé Roberto de calcanhar. Para Ronaldinho. Saiu do lance. Que linda jogada. Agora de bicicleta outra linda defesa do Bonano. Esse é o futebol brasileiro. O Zé Roberto de calcanhar. Ronaldinho sai da bola. Olha que bonito. Antônio Carlos. Para Zé Roberto. De calcanhar. Para Ronaldinho. Para Rivaldo Bonano. Salva na primeira. Olha a bicicleta do Rivaldo Bonano. Salva na segunda. Aí o Zanetti. Roberto vem por baixo. Cafu faz o corte. Perigo contra o Brasil. Gonzalez bateu. Didolhou. Ela passou. É só tiro de meta. Vamos já para 32 minutos. Ronaldinho Gaúcho caprichou. Bateu Bonano. Antônio Carlos estava em cima quando ele se recupera. Bateu por baixo o Ronaldinho Gaúcho. Aí o Vampeta. Pede que alguém se aproxime. Então começa aqui com o Antônio Carlos. Ele bota no chão. Já vem a marcação em cima dele. Usa o corpo. Ronaldinho vem buscar. Driblar e se perder é perigoso. Ele leva vantagem em cima do Gonzalez. Partiu o Ronaldinho. Vai buscar jogada com o Ronaldinho Gaúcho. Fez a proteção. Bonito lance para o Ronaldinho. Partiu na frente. Insiste o Brasil. Zé Roberto tenta o toque. A chance. Capricha garoto. Pé direito para fora. Não valia mais nada. Ele reclama outra vez do Bandeira que marcou o impedimento do Ronaldinho Gaúcho. Outra vez é para tirar dúvida ou há impedimento aí? Impedimento do Ronaldinho. Veja no momento do passo. O Ronaldinho Gaúcho está em posição de impedimento. Desta vez acertou o Bandeira. Por pouco mais estava. O Ronaldinho estava livre lá no meio. Mas a bola foi para o Ronaldinho Gaúcho. Mas estava realmente adiantado. Mas outra vez chegaram transando a jogada por ali pelo meio. Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho e Zé Roberto. Está bem do lance. Toca para Zé Roberto. Devolução para Vampeta. Para Ronaldinho Gaúcho. Tenta o lance. Partiu Vampeta. Chegou Rivaldo. Driblou. Botou na frente. Bate bateu. GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Rivaldo Ronaldinho tentou, sobrou pro Rivaldo Driblou o goleiro Tocou pro gol e saiu pro abraço Deu uma dura nos dois E eles estão bem no jogo, todos os dois Tanto o Vampeta quanto o Zé Roberto E lá vai Roberto Carlos Rivaldo fica esperando o cruzamento Vem pra ele, vem forte, passou o Rivaldo GOOOOOOOL É É do Brasil 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 Rivaldo de novo Roberto Carlos cruzou Rivaldo mergulhou Meteu a cabeça e fez um gol Tem que fazer três Pra valer dois Agora dois para o Brasil Um zero pra Argentina Rivaldo de novo logo depois O primeiro a 41, o segundo a 42 e meio Por enquanto vai devolvendo a seleção brasileira Pra casa de Buenos Aires E tem muito jogo pela frente Na sua característica de levar a camisa De vibrar muito Mexeram com a fera Dois para o Brasil Um zero pra Argentina Ronaldinho Gaúcho Capricha Ronaldinho Pé direito, bateu Bonano Salva a Argentina Era o terceiro gol brasileiro Lá vem Ronaldinho Gaúcho Chegou batendo O juiz paralisa e diz que não vale nada Porque ele tinha cometido a falta O toque do Ronaldinho Gaúcho Ia deixar o Bonano falando sozinho A próxima semana inteira Globo e você Uma nova emoção a cada dia Vamos ver tudo isso no show do intervalo Verão no cruzamento Quem é que sobe? Shade Gol Da Argentina Marcou o Bobeira Esse é o futebol brasileiro Esse é o futebol brasileiro Olha o cruzamento Mergura Passa por Roberto Carlos Quando tentou Zé Roberto ali pelo meio Esse é o futebol brasileiro Toca daqui que eu toco dali Emerson chega bem Ronaldinho No meio de dois Levou vantagem Ele ter rival Vai pro lance individual Abriu espaço Pé direito Bateu A bola tava desequilibrada A bola subiu demais Ele pegou por baixo E jogou pra fora Mas tá mostrando Que tá recuperando A arrancada Tá fazendo a finta Tá botando pra correr Tá partindo pra cima Dos zagueiros Vou dizer que o Zé Roberto Foi tão mal E veio tão bem hoje Ronaldinho Gaúcho Pé direito Bateu no capricho Bom Não solta E o Antônio Carlos Ficou reclamando Alguma coisa ali Aí o Redondo Deu de graça Pra Ronaldinho Gaúcho Pra Rivaldo Tem Ronaldinho Gaúcho Pelo meio Rivaldo bota na frente Vai pro chão Redondo Por trás dele E comete a falta Quando ia partindo Pra área O Rivaldo Redondo Chega e cartão amarelo Pra Redondo Ele pode rolar Atrás pra Roberto Carlos Partiu o Ronaldinho Gaúcho Olha o Vento O que que fez Tem que tomar cuidado Amigo Tocou na bola O Vento Leva a bola embora Partiu o Antônio Carlos Ele gosta de sair Pro jogo de vez em quando Faz a enfiada Pra Ronaldinho Gaúcho Daí pra Ronaldinho Os dois vão tentar a tabela Partiu o Ronaldinho No meio de quatro E o Simeone Que nunca se deu bem Com o Ronaldinho Quando jogavam juntos No Internacional de Milão Já por trás Deu a primeira ali No Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo Partiu o Rivaldo Perna esquerda Bateu O Bonano Ficou solhando Ficou pregado No chão O Bonano A bola passou Aí a Argentina Vem chegando Dois a um Brasil Deixaram Partiu o Zanetti Ele bate Dida Cai bem pra pegar Mas deixaram Sair solto O Zanetti Por ali Sai o Ronaldinho Gaúcho Pra entrada do Ever E a galera não gosta Evidente Manda chamar o Juninho Do Schemburg Ele vai pra terceira alteração Já fez duas Vem se entrar Marcos Assumpção No lugar Do Vampeta E Elber No lugar do Ronaldinho Gaúcho Aí o Scheid Botou pra correr Pro Ronaldinho Capricha Ronaldinho Essa é do jeito Que você gosta Ronaldinho É um só Só tem um pela frente Partiu o Ronaldinho Tentou a finta Perna esquerda Bateu o prensado Olha a chance Olha o gol Gol É do Brasil 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 Rivaldo Rivaldo Uma Duas Três Três Vezes Rivaldo Três Para o Brasil Para a Argentina Ronaldinho Tentou o lance Ficou preso Na marcação Jingou pra lá Pra cá Bateu em cima Do Ayala A sobra Pra Rivaldo Ele não perdoa O Brasil tem agora Volta a ter força Na questão de meio campo E aí vai jogar No contra-ataque Como está acontecendo agora Lá vem o Ronaldinho De novo Vai pra cima Na marcação Do Ayala Vai tentar mais uma vez Lá vem o Ronaldinho Abriu o espaço Bateu de pé direito Bonano Faz a defesa Ele podia ter chegado Um pouquinho mais Porque já tinha feito A finta em cima Do Ayala Falcão Como é que fica Essa Argentina Que joga com três Zagueiros e um volante Agora tira um zagueiro Pra botar um homem Que vai pra frente É o caso desse Russainha Vai se abrir demais Ali pro time brasileiro Aí vem o Rivaldo A galera quer mais Partiu o Rivaldo Tem o Ronaldinho Botou na frente Pra ele Subiu A bandeira Não vale mais nada Subiu A bandeira Do outro lado Agora do Altemir Hausman Marcando o impedimento Do Ronaldinho Arnaldo Cesar Coelho Pensa que no momento Do passe Ele está na mesma linha Do zagueiro Que está na meia lua Portanto não houve impedimento Errou o bandeira Olha Se teve impedimento É coisa de cinco centímetros E acho que mesmo assim Não teve Lá na esquerda Pra Sorim Argentina toca a bola O público vai A participação Excepcional Da torcida gaúcha No jogo Olha o lançamento Pra Gonçair Bateu o cruzado Quem é que chega no Brasil Não chegou ninguém O juiz paralisa Pra marcar A jogada perigosa Na entrada do Cafu Outra vez O cruzamento Dentro da área Ninguém foi Veja lá o Cafu Ele marca a cobrança Em dois lances Está certo o ato Arnaldo Está certo Cafu levantou a perna Solando A jogada do jogador argentino Tiro livre Indireto Só vale gol Após o segundo toque Autoriza o Oscar Ruiz Bola rolada Mais pra trás Veio de trás Simeone Pra bater pé direito Bateu longe Do gol Trinta e sete minutos Do segundo tempo Aí pra cima Argentina Eles agora vão tentar Cair na área Pra forçar um pênalti E o Brasil tem que aproveitar O contra-ataque Partiu o rival do homem do jogo Lá vem ele Partiu o Ronaldinho Essa posição legal Ronaldinho Botou na frente Pé esquerdo Bateu Gol 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 É a olhada do Brasil 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 O Ronaldinho Finalmente deixou dele uma bomba de esquerda pra cima do Bonano Aos 37 e 30 do segundo tempo Um, dois, três, quatro, Brasil Um pra Argentina aqui no Beira Rio E tem mais, capricha a rival, drible o goleiro Tocou o abuso O Elber quando entrou por ali E voltava aqui mais atrás Olha o lançamento, outra vez a Argentina chega com perigo no finalzinho O Ortega, aí ele é perigoso Pode até tentar cavar um pênalti Olha como ele livra, toca pro meio Vem a marcação, o Ortega bateu Gol Da Argentina Ortega no belíssimo lance, um golaço do Ortega Pra cima do Scheid Fita no Scheid, Marcos Assunção ficou olhando Ele tenta, a bolida tocou no braço do Emerson Sobrou pro próprio Ortega Aí ele fuzilou o Dida, não deu chance de defesa pro Dida Quatro para o Brasil Dois para a Argentina Diminui um pouco o efeito Mas de qualquer forma é goleado O Antônio Carlos fica pedindo pra torcida não parar não Lá vem o Pochettino Bateu pro gol Capricha Dida Isso E é por isso que eu dizia que a Argentina é um time perigoso E muito bom time Quando você ganha de uma Argentina Se não deixando dúvida Significa que o time do Brasil hoje foi muito melhor Tchau 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 Tchau